Chegou a nova atualização de parque aquático e shopping no Brooking Heavy Sal, sal, rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Brooking Heavy, rapaziadinha Pra falar pra vocês sobre uma nova atualização de parque aquático e shopping aqui no Brooking Heavy Então se vocês querem entender melhor, assista o vídeo até o final Porque vai tá super bem explicadinho, tudo bonitinho, tá bom? E também, galerinha, no meio, no final do vídeo, eu vou comentar uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 Robux Ou seja, vale muito, mas muito a pena vocês assistirem até o final pra concorrer a esses 400 Robux E também pra ficar por dentro da novidade do parque aquático e do shopping, né? Porque, mano, vai ser algo muito top Então, rapaziadinha, assista até o final, tá bom? E galerinha, antes da gente ir pro vídeo, eu vou desafiá-los a fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o quê? Vocês terão que deixar seu super likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu Se você for novo no canal, vocês terão que se inscrever e ativar o sininho em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziadinhas Então, se você conseguiu, deixe aí nos comentários Eu consegui E galerinha, o seguinte Se vocês querem participar dos sorteios mensais Se tornem um membro do canal, vale muito a pena Porque são sorteios de 400 mil Robux todo mês Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro, não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é Então corre lá pra participar E não ficar de fora desse sorteio super top Lembrando que esse mês treinou dois sorteios super bacana Um já está acontecendo, sorteio de Robux Então corre lá pra participar e não ficar de fora, belezinha, galera? Então corre, corre, corre e não fiquem de fora, hein? Mas enfim, rapaziada Como eu tava falando pra vocês aí no começo do vídeo Chegou uma nova atualização do Parque Aquático e do Shopping, véi Isso mesmo Eu vou mostrar pra vocês o antigo shopping, como que ele é E, tipo, ele vai ficar super, hiper, mega bacana Além dos parques aquáticos que vão ter aqui no Brookhaven Pra quem não sabe, acho que lá no Live Topia já tem um parque aquático muito bacana E provavelmente o Brookhaven também vai trazer esse parque aquático pra cá Então, mano, vai ficar algo muito, 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 muito bonito Então eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Vou primeiro aqui no shopping E, bom, esse daqui é o shopping que a gente tem até hoje Que é meio estranho, meio feinho, meio sem graça, né? Tipo, sei lá, véi Ele não chama tanta atenção Acho que ninguém, quase ninguém usa o shopping Os caras começaram a usar o shopping agora Por causa da nova atualização Que te obriga a vir aqui pro shopping A acessar o cinema e colocar o código ali na... No negócio onde sai o filme do cinema, sabe? Então, tipo, eu trouxe pra cá, né? Mas, enfim, esse daqui é o shopping, rapaziada Bom, rapaziadinho, eu vou assistir esse aqui o shopping Pra mostrar pra vocês como que ele é O que que ele tem de mais Quer dizer, ele não tem nada de mais, né? Mas, tipo, após a atualização Acho que vai ser adicionado muita coisa nova Tipo, lá, loja da Nike Essas coisas super bacanas, tá? Então, mano, vamos esperar ansiosamente Por esse novo shopping Porque, pelo que eu vi Ele tá super, hiper, mega bacana, tá? Tipo, ele tá bem diferenciado Muito, mas muito incrível Então, vamos esperar um pouquinho Pra ver essa nova atualização, beleza? Mas, enfim, ó Ele só tem, tipo, a pizzaria Eletrônicos aqui Que nem pode ser considerado uma loja, né? Isso daqui é uma tenda só Eu acho É, pra mim é uma tenda só Que diferente, velho Tipo, não tem nada a ver Mas, enfim Aí, aqui tem a parte aqui Onde você faz as pizzas Eita, vocês... Nossa, que bacana Dá pra entrar por aqui, ó Se eu ativar Essa... Barrada Vamos ver Eita, nós Tá fazendo mó fumaceiro, velho Caraca, velho Ah, fui eu que peguei Que tava saindo fumaça Que doido Mas, é que eu não sabia, velho Vocês sabiam mais disso, rapaziada? Deixa aí nos comentários Mano, pra mim era um negócio Que tava fazendo fumaça, velho Ah, mas ele para Depois de um tempo Ah, se eu quiser sair assim Ah... Entendi, entendi, entendi Eita, nós vamos fumaça Aí, aqui tem um cinema, rapaziada Eita, trocou a porta Acho que não Mas, enfim Aqui tem um cinema Aqui tem uma porta misteriosa Que a gente não consegue entrar Enfim Cinema ali Tá, vamos subir aqui Aqui Já tem mais algumas lojinhas Umas tendas Com algumas lojas e tal Não é nada demais Pô, achei Mais ou menos, né? E do nada Dentro do shopping Tem uma TV Uma estação de TV, velho Olha isso, velho Do nada Uma estação de TV, rapaziada Do nada, do nada Vai entender, vai entender Mas, enfim Aí tem um rapper burger aqui E um negócio pra dançar Tchurururu Tchurururu Mas, enfim Com a chegada desse novo shopping Muita coisa vai mudar Vai ficar muito, muito, muito Muito, muito bacana Provavelmente, tá, rapaziada? Então, vamos aguardar Ansiosamente Por essa nova atualização Que vai estar trazendo Muita coisa nova Pro shopping E também, como eu falei Pra vocês Vai ter um parque aquático Aqui no Breaking Heavy Isso mesmo, galerinha Eu vou mostrar pra vocês Onde vai ser o parque aquático Porque, como vocês sabem Aqui já tem uma praia E tem essas piscinas aqui Que quase ninguém usa Só usa pra fazer isso aqui, ó Só pra ficar assim, ó Tuki, 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 tuki Que também é daorinha Até, é daorinha Pra se dizer que é daorinha, ó Tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Mas, enfim Vamos seguindo aqui, ó Vamos virar À esquerda Porque, à esquerda Já tem a praia A praia É algo bem bacana Porém, ninguém Tá usando também, tá? Então, provavelmente O parque aquático Vai ser ao lado Da praia Vamos aguardar Ansiosamente Pra ver se realmente Vai ser ou não Porque ali atrás Tem um espaço Muito grande E aqui seria Tipo, a praia Conectada no parque aquático Que seria algo Muito diferente Muito interessante Ficaria mais ou menos Aqui, ó Rapazinha Nesta localização Aqui, ó Tá vendo? Vem aqui Super, hiper, mega bacana Tipo, diferenciado E tals Mano, seria bem incrível Realmente ter esse parque aquático Porque ia fazer Com que a galera Fosse, tipo Brincar nesse parque aquático Porque aí vocês podem ver Que ali a praia Quase ninguém usa A piscina Quase ninguém usa também A galera A galera não tá mais ligando Pra essas coisas Não tão mais ligando Pra essas coisas Acho que eles querem Coisas diferentes Provavelmente E tals E agora eu vim voar Um pouquinho, tá? Mas enfim, rapaziada Essas duas atualizações Vão chegar provavelmente No mês que vem, tá? Então vamos ver Se realmente vai sair Ou não, tá? Porque o dono Do Burkin Revisão Falou Dessa atualização Mas não deu uma data Exata Diz que seria mês que vem E ele tipo Pode mudar do nada A atualização E trazer outra coisa Diferente, né galera? Já pensou Chega outra coisa Diferente Mas é bacana ainda Tipo Parte de diversões Nossa Ia ser muito 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 Mas muito Top E cai Pronto Ativa Olha de noite Não dá pra ativar Que doido Estranho também, né? Estranho Estranho Achei bem estranho Por não Não puder Ativar de noite Não tem nada a ver Porque eu não posso Eu deveria conseguir Ativar de noite Mas não dá Mas enfim Rapaziada Como eu falei Vão ser essas duas Novas atualizações De locais Provavelmente Chega algumas Casinhas novas Também Mas o foco Principal mesmo É O parque de diversões O parque aquático No caso E o shopping, tá? Que vão modificar O shopping Quer dizer Só o shopping Que vai ser modificado O parque de diversões Vai ser algo novo Parque aquático No caso Mas enfim Rapaziadinha É Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueçam De deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo Pra um amigo seu Se você for no canal Não se esqueçam De se inscrever E ativar o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Lembrando que Sai três vídeos por dia Todos eles de Roblox Então se você gosta De Roblox Vale muito a pena Se inscrever E ativar o sininho, tá? Então é galerinha Se vocês querem participar De sorteios mensais Se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios De 400 mil Roblox Todo mês Além disso Vocês ganham Conteúdos exclusivos Do canal E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar Um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é Arroba Magalzinhos Então corre lá Pra participar E não ficar de fora Lembrando que Esse mês terão Dois sorteios Super top E de vez em quando Eu faço alguns sorteios Relâmpagos Ali no History Então corre lá Já me segue Pra participar Sempre que tiver sorteio E ganhar o prêmio Totalmente gratuito, né? Então já corre E me segue Tá, rapaziadinha? Mas enfim, galera A palavra secreta Vai ser Diversão Quem comentar Diversão Vai estar concorrendo A 400 Robux Além disso Eu vou deixar Meus super likes Não, meus super amei E vou responder Todos vocês, tá bom? Tá isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Um cheiro Um abraço É nóis Fuuui